Fala galera, mais um PG Responde, é isso aí, bora, bora, bora pra pergunta. O Marcelo Alvarenga tá perguntando o seguinte, Ivar. Oi. Na pesca de caiaque, ele coloca primeiro, boa noite mestres, é o seguinte, tem uma dúvida, na pesca de caiaque, onde o caiaque não suporta o peso do ocupante, fica perigoso a pesca? Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, três recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo pra você. Seguinte, já tá pronto o PDF com várias, várias, várias dicas maravilhosas em relação a pesca de roubado e é gratuito. A descrição pra você baixar o PDF gratuito tá aqui, no vídeo, clica lá embaixo. Outra coisa, não esquece de visitar a nossa loja virtual www.espaçopesca.com.br www.espaçopesca.com.br Sem o cedilha. E desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aquele like pra gente que é muito importante. Pra você, não custa nada, mas pra gente é importantíssimo. Valeu, volta pro vídeo lá, um abraço. Primeiro deixa eu responder a palavra dele de mestre, peraí. Vou ver se eu sou mestre, hein? Não, o samurai ou o Bruce Lee? Baixo, até o joelho agora, tu olhou essa pancada aqui no chão aqui. Brincadeiras à parte. Cara, não exceda, não exceda a capacidade de peso do seu caiaque, meu amigo. Se você comprou aí um caiaque e não aguenta com o teu peso, aguenta que você vai levar, cara. Venda esse caiaque e compra um caiaque pra você levar o seu peso ideal. O meu caiaque, ele tem a capacidade pra 150 quilos. Eu peso em torno de 80. Certo? Então eu sempre coloco... Se eu for colocar, eu colocaria no máximo 20 quilos a mais no meu caiaque. E eu não ponho isso, com certeza não. Por quê? Eu já saio com o equipamento certo pra minha pescaria. Por isso que a gente também vai montar o kit, gente. Pra você não ficar mais levando equipamento de bobeira pra dentro da água. Ou pra fazer uma pescaria. Ou entrar numa loja de pesca e o cara começa a te enfiar um mundo de coisa... Que você não vai utilizar na hora. Você pode utilizar em pescarias futuras, não agora. Então o que acontece? Se você colocar muito peso nesse teu caiaque, é fácil você identificar o que vai acontecer com você. Pega um balde d'água, pega uma bola, uma bola de futebol, uma bola pequena, sei lá. E dentro desse balde com água, você tenta afundar essa bola. Essa bola. O que vai acontecer? Essa bola vai fazer de tudo pra poder subir pra superfície. E é isso que esse caiaque vai fazer com você. Então não faça isso. Beleza? Ó, pra você ter uma ideia, o meu kit de pescaria... Dá pra pegar, Patrícia? Deixa eu pegar ele, peraí. Deixa eu mostrar pra eles. O que que eu sei pra pescar? Rapidinho. Olha só. Pra um caiaque ou com uma pescaria embarcada, meu kit já tá pronto aqui dentro. Aqui dentro tem uma caixa com riscas soft, um pouco de plug. Meu alicate de contenção, que é o pega-peixe da Lizard. Ele é futua. Tem um alicate de multifunção. Uma tesourinha de corte de multifilamento. Tem o meu documento da pescaria. O meu documento também vai aqui dentro. O que mais que eu posso levar? Fluo carbono extra. No massa aí, uma carretilha reserva. Pra esse caso de estourarinho, precisa trocar rapidamente. E basicamente é isso. Um pouco de giador, um pouco de snap. Tudo dentro dessas caixinhas aqui. Tem saco. Saco é de 10 litros. Tem uma ideia. Levo uma vara ou duas no máximo. Acho que às vezes... Por exemplo, se eu vou pro mangue, eu levo duas. Eu tenho pescaria de fundo e superfície. Se eu for pra costeira, é só fundo. Então, é só uma vara. Então, se estourar uma linha, tem uma reserva. Ou eu faço um nó. Agora eu faço um nó PG aí, que é mais rápido. Ou então, o meu albright também já tem facilidade de fazer. E já tá de bom tamanho. Beleza? Maravilha, maravilha. Ah, sim. O caiaque não pode faltar faca e corda extra. Tem bastante corda lá, enrolada no negócio lá. E é isso aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham acompanhado aí o PG Responde. Sempre respondendo na lata aí as perguntas do pessoal nas lives. Acompanha as lives, pessoal. Segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas. Um abração. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí